Ô irmão, eu pensei que tu fosse me perguntar do festival Não, não, não Eu tava aguardando aqui Aguardando uma pergunta sobre o festival, tu vai falar sobre o curso Salve galerinha, não é do bem? Eu sou o Samuel Isidoro E está chegando ao fim o Copa Cultural, gente Penúltimo dia e hoje vai ter Drinca Barbosa, MV Bill e Rashid Hoje é o dia do Rap, hoje é o dia do Hip Hop Que o bagulho é doido, meu irmão Hoje a gente veio conversar com essa galera Falamos com a Drinca, falamos com o MV Bill Só não falamos com o Rashid, mas tá bom MV Bill deu papo, hein? Se assustou com a pergunta, ah moleque Curte o Rap e o Hip Hop? Aqui foi demais, se liga, chegamos lá no B O Rap é importante em tudo É o nosso estilo de vida O Rap é estilo de vida E aí, vem aqui, vem MV Bill ou Rashid? MV Bill, pai Eu vim pros dois Só que eu curto mais MV Bill O que que tem no rolê de Rap que não tem nenhum outro? Que é o único? A vibe é diferente A sensação, é a sensação Falaram que a galera do Rap não dança, você dança muito, pô Eu sou quase professor de Hip Hop Entendeu? É o seguinte, é o seguinte, é o seguinte, é pra nós que tem cultura Entendeu? Eu vi só o outro que tá trabalhando no outro dia A oitava de folga Tirou o tempinho pra colar, né mano? Deu a mulher daquele jeitão, deixou um pivete em casa Mas a outra trouxe O outro tá vindo aqui já Pô, já tá no forno já? Desde os oito e meia já tá curtindo o Rap sim já Já vai nascer o Rap já Olha só com quem estou, tudo bom? Tudo bem, tudo ótimo Antes de você entrar, todo mundo falou assim, ele é do laboratório Pra quem é leigo, explica pra galera que não é do Rap O que é esse laboratório Sim, é o Laboratório Fantasma É um selo, também é uma marca, né? Do MC e do irmão dele, o Evandro Fiotti E eu faço parte da Laboratório Fantasma como artista, né? Eu sou artista do selo, o Laboratório Fantasma, junto com o Rael Que também é um outro artista incrível E a gente é esse time aí maravilhoso E a Lab Fantasma revolucionou, de certa forma, assim O empreendedorismo dentro do Rap, né? E trazendo a nossa cultura de diversas formas Dentro da mensagem do selo e tudo mais E vem gerenciando as nossas carreiras também Como foi tocar aqui em Campo Grande? Ai, foi maravilhoso Que energia, que energia gostosa Tô muito, 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 muito feliz, assim Tô com essa carinha porque eu tô muito cansada Que a gente tá no Mocói, assim De shows e tudo mais Mas essa energia revigora, gente Fortifica e a gente foi super bem recebido Tô muito grata de estar aqui Beijo lá do B, tamo junto Mais um ano, Matheusão aqui pra entregar arte pros artistas e tal Já entregou pro Périx, agora quem? Agora vamos tentar aí entregar uma arte aí pro MV Bill Vamos ver aí se a gente consegue Ah, um passo, hein, pai? De entregar seu quadro, hein? Então, né, véi? Cê é louco Não sei nem o que falar Já tô muito nervoso, já Mas tamo aí ainda A gente vai tentar entrar junto com você Mas se eu não entrar junto com você Você faz o vídeo Mostra esse rolê aí Lógico Vamos gravar tudo aí É isso, mas cês vão entrar sim Vão entrar sim O fã trouxe o quadro, hein? Ó, aí Cê quer chamar a atenção do lado B Mas é uma coisa legal assim, ó O quadro Foi muito bacana Ficou muito na hora A gente tava te vendo ali no palco Aí meu cinegrafista até falou assim Não, ele não Pô, muito novo O cara é muito jovem O cara é das antigas e tal Como que se mantém assim, cara? Jovial Bom, irmão Eu pensei que tu fosse me perguntar Do festival Não, não Eu tava aguardando aqui Aguardando uma pergunta Sobre o festival Tu vai falar sobre o É porque ela tem um gancho Nessa galera da nova geração Que tá o Rashid, a Drica aqui também A gente viu que cê falou deles no palco Foi, foi, foi O que você absorve dessa molecada também? Porque são gatos Não, mas a tua pergunta também É pertinente também, né, cara? Que às vezes Homens não se cuidam tanto, né, mano? Às vezes é mais mulher Que vai no médico Fazer trabalho É, consulta preventiva Então a gente precisa aprender A se cuidar também É o que eu faço, né, mano? Pra poder ter mais longevidade Continuar mais tempo Fazendo o que eu faço E ainda mais Participando num festival No qual eu divido o palco Com outros artistas De outra geração Então a gente tem que estar atualizado, né? Que legal O que você absorve Dessa galera nova aqui? A gente viu o Rashid no palco Vendo seu show inteiro Concentrado Parece que ele tava tendo uma aula, assim O Rashid é um dos caras, assim Da nova geração, assim Da geração abaixo da minha Que eu mais admiro No mês de novembro Eu vou lançar um álbum novo Que tem até uma participação dele Inclusive também Então eu tenho Eu sou um dos caras Da antiga Que mais tem encontros musicais Com a gente mais nova Muitas músicas gravadas com as pessoas E muitas pessoas que já gravaram comigo também E quando tem esses encontros Acaba sendo uma via de mão dupla Eu trago a minha experiência Mas eu aprendo muito também com a juventude Aprendo tanto na parte musical Como na parte tecnológica também Falando em juventude O Matheus desenhou você Por favor, Matheus Olha só A gente tá com um quadro A gente traz um fã pro camarim Pô, Matheus Matheus me fez mais jovem, né Mano Fiz o build de outra geração Olha lá Valeu, Matheus Obrigado, irmão Nossa, eu que agradeço A sua recepção aí Você é louco, cara Você é doido, cara Legal Isso é muito carinho Tá maluco, cara Cara, muita felicidade De poder estar entregando essa arte Massa demais, irmão Imagina tu chegar num outro estado Numa outra cidade Você ser recepcionado Com essa plateia Com esse calor Pô, ganhar um presente desse, cara Quanto tempo você levou Pra fazer esse quadro? Cara, esse aí Eu te admito Que esse aí é um dos quadros Record meu Esse aí foi em 4 horas, cara Foi muito rápido Record dele Pra mim 4 horas É muita coisa no meu dia A pessoa para 4 horas Pra fazer uma arte Um presente Pra me dar Pra mim é muito carinho Muita demonstração de carinho Eu gosto dessas demonstrações Aqui em vida, né Pra gente poder aproveitar E agradecer Abração pro lado B Muito obrigado por ter vindo aqui Falar com o MV Nós